Aaaaay, esse é o DJ Good Dog, o cachorro das f***** É o DJ Good Dog, eu quero que se tá f***** Bota antes, Bota antes, Bota antes Votando, 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 votando Na minha visão, que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra que eu só te vivo e vá embora Sem capaço, vem pro ele pra que vá embora Esse é o baile da DJ Duda E o baile tá sensacional Rebola no vrão, rebola no vrão Joga pro tranca que é barba geral Rebola no vrão, rebola no vrão Joga pro tranca que é barba geral Rebola no vrão, rebola no vrão Rebola no vrão, rebola no vrão Rebola no vrão, rebola no vrão Joga pro tranca que é barba geral Rebola no vrão, rebola no vrão Joga pro tranca que é barba geral Rebola no vrão, rebola no vrão Joga pro tranca que é barba geral Rebola no vrão, rebola no vrão Joga pro tranca que é barba geral Aê, aê, é um clínico de burro aqui 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 Aê, aê, é um clínico de burro aqui